Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Quero dar uma dica pra você aqui, uma dica importante. Você que tem trabalhado com a saboaria artesanal, formulação cosmética, antirômio sanitário, artesanal, nem você tem vendido, vendido bastante aí, seja no seu site, seja pelo Mercado Livre, ou seja pela Shopping, seja na sua loja online, aí você tem vendido, né? Uma dica importante aqui, o que nós fazemos? Nós vendemos aqui, isso aqui são vendas simplesmente, ó, venda de dois dias, ó, estão aqui, do outro lado, aqui temos aqui pra poder espalhar na mesa, aqui tem outros espalhados já aqui na mesa. O que a gente faz? Imprime, né? A gente vendeu, a gente vai lá no site, nós imprimimos aqui, né, ó, a declaração do produto, ó, declaração do produto, aqui embaixo tá a etiqueta do produto, a etiqueta do produto fica embaixo aqui, né? E o que a gente faz? A gente separa, né, cada ficha aqui, ó, ó, cada ficha do produto a gente separa aqui, pra quê? Aí depois que a gente separou tudo na mesa aqui, ó, e aqui nós temos, por exemplo, ó, nesse aqui, nós temos, ó, base, olha aqui, ó, base pastosa para detergente neutro, certo? Um quilo que faz quinze litros. Vamos ver a quantidade dele, a gente tem que olhar sempre qual que é o produto e ver a quantidade, ó, uma base dessa. Aí depois nós temos aqui, ó, base pastosa para amaciante, um quilo que faz quarenta litros, somente a base. Nesse aqui, então, não é o kit, é somente a base. Vamos ver a quantidade dele, vamos ver quantos que foi? Ó, só, ó, uma só, tá certo? Que é um total de dois produtos, ó, dois produtos, tá certo? Então, um total de dois produtos nessa ficha. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai separar esse produto dessa ficha aqui e nós já coloca em cima dela pra gente vir com a caixa já pra empacotar e etiquetar. Aqui, ó, nesse aqui, óleo de silicone para cosmético. Vamos ver a quantidade dele? Ó, esse aqui é dois, tá vendo, ó? Dois óleos de silicone para cosmético. Então, a gente já vai separar esse produto também, já coloca aqui em cima dessa ficha e vai trazer a caixa pra poder embalar. Vamos ver o que que tem nesse aqui? Ó, esse aqui, ó, base para amaciante, dois quilos, ó. Dois quilos de base, que faz oitenta litros de amaciante. Vamos ver a quantidade de quantos desses? Ó, um desses, tá vendo, ó? Uma venda dessa aqui. Então, assim, sucessivamente, aqui mais óleo de silicone, aqui tem um nipajinho que é o conservante, quinhentas gramas. Aqui tem mais, aqui tem mais, tem mais. Do outro lado de cá, né? Olha quantos que tem mais lá de cá, ó. Tem mais lá de cá, esse aqui tem mais produtos. Aqui tem mais quatro tipos de produto, ó. Tá vendo, ó? Aqui tem mais produto, tem mais produto. Então, a gente separa todas as fichas, né? Pra gente poder estar embalando, não faltar produto dentro da caixa. Embalando com o máximo de cuidado, com o máximo de carinho, né? Colocando, aqui tá, ó. De cada desses produtos que estão aqui, aqui está os modos de preparo. A pessoa fica preocupada, ó. Vou comprar uma base, um kit para amaciante, como que eu vou fazer? Não, tudo tem os modos de preparo, ó. Deixa eu ver esse aqui, esse modo de preparo aqui, ó. Quer ver? Ó, vamos ver aqui. Qual que é o modo de preparo desse aqui? Deixa eu ver qual que é a base, um abraço, não é uma carta de agradecimento. Não, isso aqui é só uma carta de agradecimento. Deixa eu achar aqui um que é modo de preparo. Aqui, ó. É detergente capi-limão. Esse aqui é o nosso kit detergente capi-limão, que ele faz 15 litros, ó. Detergente capi-limão. Modo de preparo, tá certo? Aqui é o modo de preparo. Adicione um quilo da base, tá, 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 tá. Então, vai tudo o modo de preparo aqui, um passo a passo, ó. Assim, nós temos o kit do amaciante, assim, nós temos o kit do detergente capi-limão, assim, nós temos de todos os nossos produtos, shampoo, base para pomada. Nós temos todo o modo de preparo que acompanha o produto para você não quebrar a cabeça. Além de ter o modo de preparo, tem também o nosso WhatsApp. No momento que você está fazendo, você comprou um produto nosso. Se tem alguma dúvida, você entra em contato, a gente vai te ajudar. Mas se você não quer comprar, talvez você quer aprender a vender, você quer aprender a fabricar esses produtos e comercializar como nós fazemos. É conosco na casa do sabão, sabe por quê? Nós fazemos isso já há mais de 10 anos. Quer aprender conosco? Está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão tudo na descrição, tá, para você, do nosso curso completo, está com desconto, tá, nosso curso completo. Tem o nosso curso também só de produto de limpeza. Está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão aqui embaixo na descrição. Quer conhecer o nosso produto também? Quer conhecer as nossas bases? Quer conhecer os nossos kits concentrados? Está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão aqui embaixo. Se no Instagram, os links estão tudo lá em cima no perfil. Quer aprender a ganhar dinheiro com a saboreta zonal? Não perde mais tempo. Veja a seguir aí, depoimento de alunos. Olá, professor Jaime. Passando aqui para lhe mostrar a minha primeira produção, tá bom? Praticamente. Claro que eu já testei, já fiz pequenas quantidades testando, né? Mas aqui eu estou mostrando já, chamo já de minha primeira produção, porque já é uma encomenda, né, que eu tive. E aqui já é os primeiros, aqui tem aproximadamente uns 300 litros. Aqui é o de álcool em pedra, que eu já fiz a segunda vez que eu faço. E ficou perfeito, muito bom mesmo, né? E aqui mais, tem mais aqui. Aqui é o de limão, maçã. Aqui eu envasei uns de 5 litros, a gente pediu de 5 litros. E aqui só tenho a agradecer. Agradeço a Deus, tá bom? E o senhor também, porque aprendi muito, continuo aprendendo. Tá certo? E o senhor tira dúvida. Qualquer dúvida que eu tenho, eu vou lá no... Peço socorro lá no suporte e dá tudo certo, tá bom? E em breve voltarei mostrando mais. Tá certo? Muito obrigada, viu? E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?